Olha gente, a Vigilância Epidemiológica de Prudente começa hoje uma ação de bloqueio no bairro Terra Zimoplã. Isso porque moradores encontraram ontem um macaco morto no local. Jota Abreu falou com a gente mais uma vez para explicar um pouquinho sobre esse caso. Jota, até quando as ações vão durar? Olha, no bairro as ações ocorrem hoje, mas a prevenção é o ano todo em toda a cidade, por meio dos agentes da vigilância e precisa sempre da colaboração da população porque os criadores do mosquito são as coisas que mais prejudicam o combate aos vetores. Nesta terça-feira foi realizado um trabalho junto à equipe do ESF, do Parque Alvorada, para a orientação dos moradores sobre a importância de manter em dia a carteira de vacinação. E agora à tarde será feito um trabalho de bloqueio aos vetores, que inclui o mosquito Aedes aegypti. Vai ser uma nebulização feita em todo o bairro e ao todo cerca de 400 casas devem ser vistoriadas. Mas o mais importante é que a população não precisa ficar em pânico diante da morte desse macaco aí, não. Até porque esses animais morrem também de causas naturais e até o momento não existe nenhuma comprovação de que ele tenha sido vítima da febre amarela. O animal foi encontrado próximo de uma casa e, de acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica, a Helene Bertacco, o corpo do macaco foi levado pelo centro de zoonoses e deixado em um congelador porque já estava em um avançado estado de decomposição e não tinha como enviar para São Paulo no Instituto Adolf Lutz. Lembrando ainda que os macacos também são vítimas da febre amarela, eles não são transmissores. Então não dá para matar, nem envenenar, não se deve fazer isso, até porque eles ajudam a alertar a população. Casa Grande é com você. Tá certo, Jota. É sempre importante ressaltar isso que tem muita gente que confunde, né? Acha que o macaco ali pode ser o transmissor, quando na verdade ele serve de alerta que algo de errado está acontecendo ali naquela área. Obrigado pela participação, bom dia para você e um bom trabalho.